Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais E o Fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Renegamer Estou descamisado de novo, quem não notou, tá notando agora né Então é isso, vamos pra prova, a piada já tá sem graça, a piada já tá sem graça Mas galera, hoje vamos jogar um jogo da Nuts que você não tá entendendo a qualidade desse jogo aqui É isso Vamos deixar o batatinho pra tatar e vamos começar essa porra logo né Crazy Monkey, olha que bonito Eles colocaram um macaco Legal O nome do jogo é Crazy Flecha galera, aí apareceu já, uau Mas vamos deixar que tá muito alto, vamos começar logo E olha a historinha Dois anos atrás, aconteceu alguma coisa, eu só sei disso Caralho mano, passou do... Ah, eu apertei os botão errado Eu queria ver a historinha, tava entendendo demais Que piada velha Você pode notar que ele parece com o nome daquele mano Eita, não, pera mano, ué, não, não, eu queria pegar o negócio na caixa É violento cara, é bipolar ele Olha Ele é bipolar cara Vou deixar sua bipolaridade pra lá, viu, sem ressentimentos Pera aí Caralho Pera aí galera, essa aqui deve ser a... Parece a máquina do... Eita porra Mano, os caras... Esse jogo aqui é violento hein Só no braço da punheta Ó mais um mano aqui E aí, você vai usar a arma Cacete Eita cuzão Eita cuzão tá participando do jogo Mano, eu indo aqui Vou deixar o Eita cuzão de boa Tem a... Não, tá de saca Eu acho que ele até derrubou nessa porra É gangue de GTA e robôs também Bala dos gays Que viagem é essa velho Acabou a arma Vou ter que usar minha... Pô cara, sou forte pra cacete Se eu soubesse disso Cê não tá... Ó, cê não tá entendendo a força do cara aqui Vê... Só quer zoar Opa não, robô Pera aí galera Deixa eu pegar o robô primeiro Que ele tá zoando demais Dá na mãe Toma aqui, viado Deixa o cuzão ali em paz Vocês querem pegar o cuzão, né Deixa o cuzão ali em paz, cara Fala minha, não passa até mais Já era, já era um O mais forte já era Já, vai morrer todo mundo na porrada Toma aqui, mano Morreu? Morreu Morreu todo mundo E aí cuzão? Beleza? Eu não posso mexer com o itacuzão Deixa o itacuzão aí Eu ia mexer com ele Que eu sou... Hummm Estamos indo para o doxo agora Será que eu consigo entrar por aqui? Degrauzinho Nossa, eu tô pedindo degrau Entrei Eita Mano, que porra é aquilo ali? Parece até um pênis de um negão Hummm Boiola Vamos lá, vamos lá Eita, João Oi, que porra é isso aí, mano? Não meta o humano Pera aí, mano, não é assim não Eu quero pegar esse cara aqui Nossa, esse aqui é um meta humano, cara Tá usando o Sharingan Pode notar que ele... Quem tá usando o Sharingan? Não vale Matou Game over Aí, aí Tá vendo o que acontece? Olha, agora o barato vai ser louco Não é para nada não, mas vai ser louco Agora você não tá entendendo, mano Agora eu tô tipo o Charlie Brownson Pode crer, olha Só o Headshot No peito o Headshot também Peito o shot Que piada velha Vem que eu vou mostrar um barato louco a vocês Tamo aqui, logo Acabou... Não, tá acreditando que acabou a arma Agora você tá vindo, né, Kongfusão? Tamo aqui Ó, ó Só no grau com você, mano Pera aí, galera Vamos todo mundo de cada vez Puta que pariu Isso que era forte demais, mano Ah, vai se fuder, cara Não Não dá, não dá Não dá, não Só quero você Só quero você Só porque tá tomando o Ei Você quer tirar um aqui comigo? Ih, consegui matar o maluco Olha só a veia do mano, olha Tá com o Sharingan até agora Sangue do Zoio, mano Beleza Estou vendo que você Você é idiota Boys Ele era o Boys Mateu o Boys E aí, novinha Como é que as coisas tá indo? Daí Negócio tá barato e louco, hein Pode crer Estou entendendo tudo o que você tá falando Vou ter que ir pra floresta agora Ih, mano Tem uma amiguinha agora Ah, não É pra lutar com ela Mas que porra é essa, cara? O que caralho é isso? Não sei Vai lá, minha Nossa Senhora, mano Cadê minha arma? Ai, caralho Mano, eu vou te pegar, mina Você não tá entendendo como eu vou te pegar Como é que você não entende? Vem cá Vem cá que eu vou te mostrar um barato louco agora Vem... Não, levanta Levanta não Vai... Vai dar a chicota do Beto Carreiro no inferno Matei! Caralho, mano Olha, eu tô chorando Vai chorar, vai chorar Vai chorar, hein? Nós podia ter dado certo Tipo, ser uma chinesinha gostosa do caralho Tem os peitos meio deformados Na verdade o corpo todo é deformado, né? Mas você tem carinha de... De... Coxinha Que piada do caralho, velho Mas então eu sou da galera Como sempre Se você curtiu esse vídeo Que é mais vídeo desse jogo aqui, né? Porque eu não vou trazer música dele, né? Ah, entendeu? Ah, mano Eu tô foda vendo esses tempos agora Esse ano vai ser cada piada Você não tá entendendo Mas enfim, como eu disse Like, favorito se você curtiu Compartilha se puder Para seus amigos desse vídeo Ou canal, né? Compartilha lá no Facebook E no Twitter Vai dar uma focinha pro canal, cara Comenta alguma dica de jogo Se você curtiu o vídeo, né? E aí não esquece de seguir o Renegame No Facebook e no Twitter Se você não segue, ok? E se você não conhece o novo canal O meu novo canal O Papo R10 Tá aqui na descrição Na primeira linha Vai tá lá o link Clica Vai lá conhecer o canal, cara Que o canal tá foda Ele tá fodinha, tá? Tá indo Vê um de vlog Então você vai gostar Eu acho, né? Porque, sei lá Nem sei por que eu falei isso Mas enfim, galera Se você não apróxima Valeu e fui Eu não me amarrei nessa música Essa música é muito engraçada, cara Você não tá entendendo Mas você não tá Você não tá Você não tá entendendo E hoje eu estou trazendo a continuação De TVZ Um teste, né? O teste da visão Que de teste da visão Não tem porra nenhum É só trollagem Essa merda aqui, mano Da última vez A gente concluiu 10, né? E agora vamos concluir mais 10, né? E espero que só seja esses 10, ok? Mano, se tiver até 30 Eu me fudir Que vai ser foda E beleza, né? Não é dióxido Não é dicionário É um desses dois aqui Não, é esse aqui, cara Eu tô desconfiando que não é esse, cara Se for esse Eu vou apertar esse Eu errei, cara Só pra você ter